Estamos ao vivo os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelis e o professor Felipe Fraga, os três mosqueteiros da educação, com o nosso convidado hoje o professor Alaor Batista Chagas, coordenador da primeira CRE. Boa tarde, professor Alaor. Boa tarde, professor Diego. Boa tarde, professor Felipe Fraga, professor Elton, prazer, uma alegria imensa estar conversando, trocando ideias sobre educação na tarde deste sábado 17 de julho. Então tá. Boa tarde, os mosqueteiros, e a todos que já estão nos acompanhando aí, o pessoal já está entrando na live. Eu vou começar aí passando a palavra para o professor Elton, mas antes disso, professor Elton, vamos largar a nossa vinheta aí dos mosqueteiros. Arrebentou! Fala, Diego! É nóseas! Boa tarde a todos, ou bom final de tarde de sábado a todos que estão assistindo aí conosco. Hoje temos, então, a professora Alaor, que é coordenador da primeira CRE. Nós vamos fazer perguntas bastante interessantes aí para os nossos colegas, pessoas que acompanham a educação. E até já digo de antemão, né, não pedi licença para ele, mas vou dizer, ele é radialista também, então, está dentro da nossa área aí. E muitas dúvidas, né, que a gente possa ter, ou até para esclarecer melhor, tudo, acho que é oportunidade. Quem quiser mandar perguntas aí, mande que a gente vai ler aqui, né? Sim. É isso aí, grande Vigas! Fala, Filipão! Já agradecendo a presença do colega aí, então, né, é o terceiro coordenador, chefe de CRE, digamos assim, né? Nós tivemos a Soninha também aqui, Alaor, que trabalhou na Seduc, depois foi coordenadora da CRE, depois a Mari, é o primeiro coordenador agora, né? E é um universo, apesar de aqui nós estarmos em quatro homens, o universo do magistério, ele é majoritariamente de mulheres, né? Sim, sim. Então, é interessante a gente encontrar um coordenador homem também, para poder conversar, assim, porque até eu mesmo como diretor, né, as colegas geralmente são mulheres também, são poucos os homens que geralmente estão, digamos assim, que em direção, ou mesmo em CRE, aí me parece, né? Mas então, seja bem-vindo aí, espero que nós tenhamos uma boa conversa. As duas últimas eram coordenadoras da 27ª, então, né, e hoje a gente tem a oportunidade de ver uma visão de um coordenador, então, de uma CRE já de Porto Alegre, vai ser interessante a gente ter essa conversa. Então, tá, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, o professor Alaor, coordenador da primeira CRE aí, para ele fazer um histórico geral aí da sua, como é que ele foi parar aí na primeira coordenadoria, né, a sua trajetória, e depois nós passamos para os tópicos para fazer os questionamentos aí. Olá, professor Alaor. Tá bem, eu sou professor Alaor, tenho 48 anos de idade, nasci em 72, eu sou missioneiro lá de São Luís Gonzaga. Temos a mesma idade, então. Isso, exatamente. Mas de São Luís Gonzaga, é minha família, meus pais hoje moram em Roque Gonzales, e iniciei a trabalhar como professor em 93, lá em São Luís Gonzaga, como contratado, fiquei como contratado até 96. E professor de ciências, e dentro desse processo de professor e também comunicação radialista, na verdade, eu iniciei como radialista bem antes do que professor, eu sou um apaixonado pela comunicação, pelo rádio, acho muito importante a comunicação no processo da educação. Isso aí a gente já trabalhou, já conversou, a questão do rádio escola, um projeto que nós desenvolvemos, juntamente com colegas, aqui na cidade de Santa Maria, na oitava coordenadoria regional educação. E de São Luís Gonzaga, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em várias escolas, inclusive em escolas particulares, no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, no INSA, de lá de São Luís Gonzaga, visando a questão de universidade para os filhos, estudo para os filhos, vim para Santa Maria, que tem o UFSM. Chegando em Santa Maria, fui trabalhar na coordenadoria regional educação, na oitava CRE, e a gente teve uma condição, assim, de ter sido bem recebido pela comunidade santamariense. Eu sou apaixonado por Santa Maria, fiquei apaixonado por Santa Maria, o centro, o coração do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria, eu fiquei 15 anos trabalhando na área da educação, tive a oportunidade de trabalhar na oitava CRE, também em algumas escolas, assumi a chefia administrativa, chefia de RH, adjunto, por dois anos, coordenadora adjunto, e também cheguei a assumir por um período de transição à coordenadoria regional educação. No ano de 2019, logo que saí da oitava CRE, eu me inscrevi no concurso, que abriu para a função de coordenador educação, fiz a inscrição e fui escolhido entre quatro mil e tantos candidatos, fui classificado entre os trintas, entre os trinta, e fui chamado para assumir a coordenadoria regional de educação de soledade, a vigésima, trinta e trinta. Desta forma, foi um grande desafio, uma cidade que eu não conhecia, tive que pesquisar no mapa para encontrar, para achar, mas é uma cidade conhecida, bem localizada, ao qual eu fui muito bem recebido, uma imprensa muito forte, muito atuante, que eu fiquei, assim, encantado, né, com a forma, com o tratamento que eles nos deram lá, e digamos assim que tivemos a condição, né, de fazer um trabalho, ao qual foi reconhecido pela comunidade, né, ao qual eu agradeço, a comunidade soledadense, e desta forma, também, o secretário, a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, tendo em vista a necessidade, me convidou, né, me chamou para desempenhar essa difícil e importante função de coordenador de educação de Porto Alegre, tendo em vista a grandeza, o tamanho, né, da primeira coordenadoria regional de educação, que são 241 escolas, mais de 100 mil alunos, então, é mais de 10% da educação do estado do Rio Grande do Sul está na primeira coordenadoria regional de educação, então, isso aí a gente sabe, né, a gente já destacou para a Secretaria, né, que a primeira CRE é de suma importância para o sucesso da educação do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma missão muito grande, nós estamos enfrentando, assim, com a participação, com a colaboração de muitas entidades, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir um sucesso e melhores resultados, tá, principalmente, né, a participação dos nossos colegas professores e diretores de escola, que estão ao nosso lado, estão trabalhando, estão nos dando uma força muito grande, nós só temos a agradecer às equipes diretivas, né, que estão efetivamente nos apoiando, nos dando uma força, neste momento de educação que é especial, momento de crise, momento que nós há bastante tempo estamos colocando, nós estamos num momento de guerra, é um momento diferente, um momento que nós estamos vivendo dia a dia, algo que nós temos, assim, a destacar, que não tem nada definitivo, né, não existe nada definitivo, uma orientação definitiva, um formato definitivo, nós vamos trabalhando dia a dia, né, dentro das possibilidades, com maior segurança possível. desse processo, o que eu tenho que destacar, assim, ó, que eu venho de São Luiz Gonzaga para Santa Maria, Santa Maria para Soledade, Soledade para Porto Alegre, então é a quarta coordenadoria regional educação, e em todos esses locais que a gente passou, São Luiz Gonzaga, Santa Maria, Soledade, e agora em Porto Alegre, o que eu tenho que destacar é a amizade, a parceria que a gente deixou, que a gente faz, que a gente tem com os colegas professores, com os gestores de escola, isso é o que é mais importante, isso é o que fica, né, para nós educadores, né, fazer, procurar fazer a diferença, principalmente nesse momento de crise, né, crise pandêmica, é uma crise, não é no Rio Grande do Sul, não é no Brasil, é mundial, é uma pandemia, e que nós temos que entender esse momento, e que esse é o momento, sim, de nós, cidadão, fazer a diferença, de colocarmos, né, todo aquele nosso conhecimento, toda a nossa coragem para fazer o que tem que ser feito. O senhor veio da vigésima quinta, né, antes de vir para a primeira, né, estava na vigésima quinta CRE. É, a vigésima quinta em Soledade. Sim. Eu vou passar para o tópico dois, então, que é o planejamento da primeira CRE, o novo ensino médio, que é o questionamento aí do professor Elton, do tio Elton. Fala, tio Elton. Tá sem áudio, peraí, 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 que eu já abro teu áudio. Estava de castigo. Tá me calando a boca, né, tu não quer que eu fale, né? Já te castigo. O que é importante a gente ouvir, o coordenador da primeira CRE, até porque, assim, a gente, além de saber o planejamento, né, que nem nós vamos falar agora, tem algumas coisas que eu acho que é importante, por exemplo, o senhor falou uma coisa aí que eu achei importante, nada é definitivo, por quê? Nós estamos numa crise, né, por exemplo, lá em Israel, 80% da população estava vacinada e agora tiveram que voltar a usar máscara e começou a aumentar o contágio. Na Inglaterra, eu li ontem, que eles já estão preocupados que o número está crescendo de pessoas com contágio. Então, nada é. E aí, lá na minha escola, já posso dizer de antemão, já estavam colocando uma coisa como definitiva lá e a gente já está vendo que não é assim. Enfim, o senhor, que é um administrador, um gerenciador, eu acho que, na questão do planejamento, eu acho que, para mim, tem dois aspectos tão fundamentais. Primeiro, o planejamento em si mesmo. Sem planejamento, a gente não constrói nada, até para que todo mundo saiba o que vai ser feito. E segundo, é a comunicação, né, que haja comunicação, e uma comunicação que as pessoas, assim, comuniquem corretamente, né? Então, assim, é um grande problema, eu acho assim, a gente às vezes fala, ah, tem que fazer um planejamento, parece uma coisa burocrática, mas não, é uma questão muito séria, porque isso é que vai mover toda a máquina, né? Vai mover as pessoas, as pessoas vão se organizar em cima disso, e isso é fundamental, né? Então, assim, a questão do novo ensino médio, então, tem muitas dúvidas. Eu acho que o senhor vai ter que exercer muito o seu potencial aí de comunicador, que o senhor falou. Porque há muitas dúvidas, né? E a gente sabe que a nossa... Todo o estado do Rio Grande do Sul, né? É muito grande, é muitos professores, é muita gente envolvida, né? Então, assim, tem mais perguntas depois que a gente vai entrar no detalhe aí. Tem gente preocupada com carga horária, preocupada com, né, e outras questões, mas isso é depois. Eu queria que o senhor pudesse falar, geralmente, assim, né? O que que é, o que seria esse planejamento da implantação do novo ensino médio para o estado do Rio Grande do Sul, para o magistério do Rio Grande do Sul? Bem, Alto, com relação à questão das dúvidas, né? Das muitas dúvidas, a gente vai trabalhar, vamos conversar. Agora, com certeza, as dúvidas irão continuar, né? Eu estou estudando, né, o novo ensino médio há bastante tempo, já assisti palestras, já tive várias reuniões, vários encontros, fizemos vários trabalhos, inclusive, em uma das palestras que eu assisti, que é uma pessoa que eu admiro muito, que tem um conhecimento muito grande nessa área, é a Sônia, a Soninha, que era a coordenadora da 27. Então, ela, há bastante tempo, ela já vem trabalhando, vinha trabalhando. Nós entrevistamos ela aqui também. Exatamente. Ela era diretora pedagógica, um conhecimento fantástico nessa área aí, inclusive, agora, a nossa secretária, a Raquel Teixeira, está trazendo pessoas com conhecimento, pessoas que têm, assim, profundo conhecimento nessa área, que realmente estão trabalhando no planejamento, na organização do novo ensino médio. Bem, o que seria o novo ensino médio, então? Então, a ideia desse novo ensino médio. Alguma coisa nós temos que fazer, porque nós sabemos que a educação, do jeito que está, não dá para ficar. Nós temos que fazer alguma coisa, a nossa sociedade está nos exigindo alguma coisa diferente, nós precisamos trabalhar num formato diferente. Mas, para isso, é claro, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter alguma certeza, né, de que vamos fazer a coisa certa, porque, muitas vezes, né, se fez, na educação do estado do Rio Grande do Sul, principalmente, que é o que nós conhecemos, eu acompanho desde 93, né, se fez, se desenvolveu projetos que nós, professores, tínhamos a certeza que não ia dar certo, né, e foi feito e não deu certo, e estamos hoje sofrendo consequências disso aí. A exemplo, tá, a questão da matriz curricular, quando se tirou o português, quando se tirou a matemática, né, se diminuiu a quantidade de carga horária dessas disciplinas básicas para o desenvolvimento, né, do aluno, né, foi retirado da matriz curricular, né, e era para ser retirado mais ainda. Nós, professores, questionamos e lutamos na época, e conseguimos ainda assegurar alguma coisa. Hoje, nós estamos lutando para aumentar a carga horária do português e da matemática, porque é necessário que o aluno tenha a condição, né, de saber escrever, de ler, de interpretar, e saber as quatro operações, multiplicação e assim por diante. Essa é a parte básica do processo de ensino, né, aprendizagem. Depois, nós, claro, eu vou defender a ciência, sou professor de ciência ou de história, vou defender de história e assim por diante. Mas se eu tiver um aluno que não sabe ler e interpretar, não tem como é ensinar ciências. Ele vai ler o livro, vai ler um texto, vai explicar, ele não vai conseguir entender. Então, por isso que é importante a matriz curricular atender as necessidades, né, do nosso aluno, né, atender as necessidades básicas da nossa, do nosso, daquilo que nós queremos. Porém, muitas vezes, nós observamos que um aluno, né, que uma criança, um adolescente, ele tem uma habilidade, ele tem uma capacidade maior para determinadas áreas. Por exemplo, se um aluno, por exemplo, tem dificuldade em matemática, mas tem uma grande habilidade para desenhar, tá? Outro aluno tem dificuldade lá em escrever, em leitura, interpretar ou algo assim, tem uma facilidade muito grande em matemática. Pode acontecer isso? Pode. Acontece muito. Nós, professores, sabemos que isso acontece muito. Né, então, esse processo, essa correção, né, tá se querendo aplicar no novo ensino médio, né, do aluno ter a condição, né, de estudar, de escolher um campo afim, aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele tem mais habilidade, para desenvolver as suas competências. Né, e para isso, então, que tá se propondo, né, fazer uma divisão, uma segmentação, né, que nós já vamos colocar como é que são esses nomes de fato, mas nós só queremos colocar no sentido geral. Nós teríamos, então, 1.800 horas, né, de núcleo comum, né, de base, né, de conteúdo geral, e 1.200 horas das 3.000 horas, que seriam específico conforme a escolha desse aluno. Então, isso aí seria o que nós poderíamos dizer, um projeto, um projeto de vida, né, o desenvolvimento de um projeto de vida articulado desde o primeiro ano do ensino médio. Dessa forma, o jovem gaúcho, advindo da realidade distinta e com históricos diferentes, são estimulados a exercer genuinamente o seu protagonismo. Tá, um projeto de vida como as aprendizagens de todos, diferentes de componentes curriculares, itinerários, formativos, unidades eletivas, trazem ao estudante uma maior compreensão de mundo, autonomia, para tomar decisões. Então, essa questão de escolher, por exemplo, o que ele vai estudar, isso aí é muito importante. Hoje nós temos, por exemplo, as escolas técnicas que oferecem cursos técnicos. Nós, por exemplo, em Porto Alegre, nós estamos com várias escolas hoje, com matrículas abertas. Das 72 escolas, nós temos aqui uma, duas, 12 escolas, oferecendo aqui mais de 2 mil vagas para cursos técnicos. Então, isso aqui possibilita algo diferente, mas o novo ensino médio não é exatamente isso aqui. Isso aqui seriam cursos técnicos. Aqui nós temos, por exemplo, técnico em química, técnico em contabilidade, técnico em, deixa eu ver aqui, administração, técnico em gerência em saúde. Então, nós temos vários cursos técnicos aqui nas nossas escolas, que possibilitam, assim, a condição do aluno se preparar melhor para exercer já uma profissão. E o novo ensino médio, ele vai possibilitar uma formação geral básica, com itinerários formativos. O que que seriam esses itinerários formativos? Contemplando as quatro áreas do conhecimento. Uma, ciências humanas, ciências humanas e aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias e matemática, linguagem e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Então, essas quatro áreas aí seriam os itinerários, né, que... formativos, né, que seriam contemplados. Depois disso, o processo de aprendizagem, ele é embasado em competências e habilidades que devem ser desenvolvidas a partir de objetos de conhecimento, né, relativos a atrativos. Depois disso aí, nós teremos, assim, ó, essas áreas, elas vão se subdividir, vão se subdividir, e daí nós vamos chegar no que nós chamamos de temáticas dos literários formativos ofertado pela rede pública. Aí nós teríamos cidadania e gênero, educação financeira, empreendedorismo, expressão corporal, expressão cultural, profissões, relações interpessoais, saúde, sustentabilidade e tecnologia. Seriam opções, então, que as escolas teriam. Hoje, por exemplo, nós temos em Porto Alegre cinco escolas, né, que já estão trabalhando no formato piloto, né, que já se inscreveram, eram para ser dez escolas, mas tendo em vista que, no período de inscrição, quando iniciou, né, em 2020, em março ali de 2020, era o processo de inscrição, de regulamentação, em que as escolas estavam entrando nesse processo, né, da escola piloto. Dia 15 de março, iniciou, então, a pandemia e algumas escolas se atrasaram e não entraram nesse processo. Mas hoje nós temos, então, a Escola Estadual Normal 1º de Maio, a Presidente Roosevelt, Escola Médio Santa Rosa e Ferreira Paz, e também a Otávio de Souza. São escolas, então, aí, que estão já participando do projeto piloto, que tem, no caso, a 1º de Maio, Profissões 3, Presidente Roosevelt, Expressão Corporal 2, na Médio Santa Rosa, Tecnologia 3, e Ferreira Paz, Saúde 3, e Otávio de Souza, Sustentabilidade 3. Ah, daí, nesse currículo ali, também, eles têm a opção assim, ó, vamos supor, a Otávio de Souza, tá, a Escola Otávio de Souza, Sustentabilidade 3. Então, vai ter Sustentabilidade 1, Sustentabilidade 2 e 3. Eles escolheram a 3. A 3 vai dar preferência para Ciências Humanas, eles terão disciplinas de Ciências Humanas, e também as disciplinas ligadas à Sustentabilidade, a esse curso da área, e mais todas aquelas disciplinas, as 1.800 horas, que é da base comum, onde todos o ensino médio vai ter. Isso aí, como que é escolhido, como é que a escola escolhe esse processo, por exemplo, entre essas quatro áreas e entre esses 11 itinerários temáticos que existe a possibilidade? Em que momento que eles irão escolher? Seria no início do ano, lá no início da aula, vamos supor uma escola que tenha três turmas, tem 90 alunos de ensino médio, está começando. Vai fazer um auditório, hoje vai ser no sistema MIT, uma reunião, uma reunião ao qual vai ocorrer uma eleição, uma reunião, onde existe a possibilidade, né, dos alunos escolherem, vão votar, vai ocorrer votação, vão colocar, e aqueles cursos, aquelas opções indicadas que forem mais solicitadas, a direção vai escolher e vai trazer, então... Ô, professor, desculpa interromper, só para mim aproveitar a dúvida, então, assim, essa escolha vai ser feita anualmente, é isso? Ou não? Uma vez só, a escola escolheu uma temática e vai ser essa a partir de agora, vai estar no PPT, é PPT, né, da escola, eu não sou da direção, então não... É o PPP. PPP, né? Projeto Político Pedagógico. É, o Projeto Político Pedagógico, vai estar no Projeto Político Pedagógico da escola, é isso? Isso, vai para o Projeto Político Pedagógico da escola e ela não tem aquela necessidade, por exemplo, de ficar para sempre com aquilo ali, porque, porque ora, tem necessidade, tem público, tem aluno que realmente necessita e que quer fazer aquele curso e em outro momento não vai ter, não vai ser a realidade, ele pode alterar, pode mudar, sim, ele vai ter que ficar o período, iniciou no primeiro ano, ele vai ter que, até o momento de formatura, vai ter que cumprir os três anos letivos. E as transferências, aquele caso do aluno que está lá numa escola, aí ele foi para outra, que é outra, totalmente diferente. É. O que vai acontecer com esse aluno? Como é que... É, nesse caso aí, são questões específicas, que no caso vai ter o currículo comum, que são as disciplinas afins e daí vai ter que se fazer aproveitamento, fazer estudos, as possibilidades, dentro das possibilidades. Eu não saberia exatamente nesse momento te dizer como que seria feito isso aí, mas certamente vai haver a possibilidade, porque dentro do currículo comum, daquelas disciplinas, das 1.800 horas que são iguais em todas as escolas, são as mesmas. E dentro das outras disciplinas, que são diferentes, vai ocorrer, no caso, aproveitamentos dentro das possibilidades. E é claro que se ele vai fazer, por exemplo, numa ele está fazendo ligado à cultura, ligado à arte, na outra ele vai fazer com relação à saúde, que é totalmente diferente, ele vai ter que fazer todas as disciplinas, para fazer a complementação. então essa questão da transferência realmente gera algo assim nesse sentido que o aluno teria que fazer naquela escola. Outra questão que eu tenho que destacar e que é uma realidade, que dentro dessas escolhas, no momento que vai escolher, tem que fazer uma análise também da questão do RH, do quadro de RH. Não tem como nós fazer lá da saúde. Nós vamos tocar nesse ponto aí, professor. Vamos deixar de repente para depois que aí a gente toca nesse ponto aí para não antecipar. Mas eu queria aproveitar que a pergunta da Agda Guiar, ela é nossa vice-diretora lá na escola. Ela está perguntando aqui, é feita uma consultoria da comunidade? Como é importante o diálogo com a comunidade? Que interessante. Então ela está perguntando aí se nós teríamos que fazer uma reunião no início do ano com os pais, de repente, com alunos e pais, e professores para decidir. É isso? Exatamente. A decisão é dos alunos. Na verdade, são os alunos. São alunos do ensino médio, já eles têm essa condição de decisão. Eles vão optar, vão escolher dentro das possibilidades de cursos ofertados pela escola. Se for uma escola pequena, vamos supor, uma escola que tenha uma turma só, é lógico que ela vai oferecer um só, mas podem colocar dois, três, cursos, duas, três opções para os alunos escolherem. E essa escolha, é lógico que tem um fato, bom, eu vou repetir, a questão de recursos humanos. Sim. Bom, professor, eu me preocupo um pouco com a matemática. A minha área de matemática, o pessoal não gosta muito de matemática. Me preocupo que os caras cheguem lá, na hora, e não querem muito para a área das exatas. Exatamente. Tem isso, né? Tem isso. Mas o segundo tópico agora é exatamente sobre isso, né? É, é sobre isso, o Felipe vai tratar sobre isso agora. Distribuição, então, das disciplinas com o novo ensino médio. Filipão. De tudo que eu entendi até agora, o Alaor pode nos confirmar, vai existir uma base, então, de disciplinas, principalmente com foco em português e matemática, porque, querendo ou não, elas são a base, realmente, do ensino, já desde o fundamental, e a escola vai ter uma certa margem para a escolha de outras disciplinas, né? Então, vai manter ali história, geografia, só que a escola vai poder ter uma carga horária maior ou menor de humanas ou de natureza, né? Então, mais ou menos, eu queria saber, Alaor, como é que funcionaria nesse caso. Por exemplo, assim, a minha escola, né? A gente sempre tem oito ou nove turmas de terceiro ano, digamos assim, né? Mas ela começa, nós temos esse ano, por exemplo, treze turmas de primeiro ano do médio, nós temos treze turmas de segundo ano, né? Então, se poderia ter mais de um curso com comitante, então, duas, três turmas teriam um curso mais no foco de humanas, outras turmas da mesma escola teriam um foco mais em natureza. Dentro de uma mesma escola, nós poderíamos ter mais de um curso dentro desses itinerários formativos? Exatamente, a ideia é essa. no caso aí de uma escola grande com doze, treze turmas, existe a possibilidade de fazer bem diversificado, né? Nós temos vários, várias opções, né? De itinerários diferentes. Existe essa possibilidade, sim. Essa é a ideia. O mais difícil de fazer a gestão que fica com pouca opção, no caso, é uma escola pequena que tem uma, duas turmas, né? Daí não tem opção. Daí vai ter que ser aquela opção que a escola, né? Escolheu o que os alunos escolheram naquele momento. Da mesma forma, sim, a questão de professor, já colocando a questão de RH, muitas vezes diz, ah, não tem educação física, né? Na base, não tem história, mas dependendo o itinerário, dependendo a temática do itinerário que ele for escolher, esse professor de educação física, esse professor de biologia ou de química, ele vai ser utilizado dentro daquelas disciplinas, né? Que vai ser trabalhado. É o mesmo professor, só muda a questão, né? Do conteúdo. Ele dá um viés, um formato para outra, 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 outro foco, né? Mas o professor em si, de certa forma, pode, ou deve, ou vai ser o mesmo. É só casos bem específicos, né? De professores da questão técnica, quando for saúde, quando for, no caso, um curso técnico que aí realmente tem que ser um professor diferenciado com aquela formação. Sim. No caso, por exemplo, eu sou engenheiro agrícola, né? Além de ser licenciado em matemática, eu poderia pegar uma disciplina cuja área fosse mais ligada à área agrícola, de repente, alguma coisa do tipo? Ou seriam pessoas de fora mesmo? Não, todo o aproveitamento, né? Se tu tens a formação, mesmo que tu não tenha sido nomeado, né? Pra essa área, mas se tu comprova a tua formação, né? Alguém que, por exemplo, foi nomeado pra história, né? E fez depois geografia, ou fez educação física, se ele tem a formação, existe a possibilidade dele trabalhar na outra disciplina, não tem problema. Então, isso aí é normal dentro do processo. mas dentro da própria disciplina, existe uma demanda muito grande, uma avaliação bastante grande de conteúdo. Por exemplo, o professor de química, ele é habilitado pra trabalhar não só exatamente aquele conteúdo que normalmente se trabalha, ele tem a condição de trabalhar outros conteúdos, né? Que se trabalha em currículos diferentes, no caso, se vai trabalhar na saúde, algo nesse sentido. sim. Me parece também que ela vai andar, os itinerários formativos vão andar junto com o projeto de vida, né? Então, por exemplo, o Sandro, ele trabalha numa escola técnica hoje, né? E a escola dele já tem trabalho de conclusão de curso. E quando o aluno vai fazer esse trabalho, ele escolhe um professor orientador, né? E esse professor, que ele tem mais identificação de alguma disciplina, vai orientar esse trabalho, né? Me parece que no novo ensino médio, isso já vai acontecer no primeiro ano do médio, onde o aluno que tem uma determinada identificação com humanas, ele vai fazer algo no curso do itinerário formativo de humanas, e os professores que vão orientar tanto o projeto de vida dele, quanto o itinerário formativo, são mais voltados para as humanas, ao mesmo tempo, os alunos que se identificam com as outras áreas, né? Me parece que é mais ou menos por aí que vai, né? Então, o aluno vai optar, e logo, ele vai ir para aquele curso onde tem os professores mais ou humanas, ou matemática, ou linguagem, né? É, o projeto de vida é a base de tudo, né? Hoje nós temos, né, que entender, né, que o aluno tem que ter esse projeto de vida, é o que não acontece no ensino médio, né, regular hoje. É, o aluno vai lá e faz o ensino médio, tá? Ele tem que saber matemática, português, química, a mesma coisa, todo mundo é padrão, ele tem que saber padrão. Então, hoje, existe um projeto de vida que faz com que o aluno tenha a condição, no momento que iniciar esse estudo, ele tem um projeto de vida para qual área, onde que ele quer dar mais ênfase ao seu conhecimento, o que que ele gosta mais, né? Se tem duas opções lá, né? Se nós temos a opção, deixa eu ver aqui quais são as opções aqui que possibilita, né? empreendedorismo e tecnologia, expressão corporal e saúde. Por exemplo, a expressão corporal e saúde. Saúde ligado à ciência, biologia, química, toda essa parte. Expressão cultural, cultural, tá? Então, ligado mais à história, ligado mais ao português, ao teatro, à música, essa outra parte mais cultural. Então, o aluno, ele vai ter um projeto de vida, o que que ele quer para a vida dele? Tá? Ele fica bem definido nesse sentido. Ele já pode ali, já saber o que ele quer, o que que é a prioridade para ele, né? Tem, então, uma definição muito, muito grande, que é a educação financeira e sustentabilidade e tecnologia. A educação financeira já vai saber que vai lidar com o gerenciamento de economia, administrativo, mais nessa área. Então, isso aí já é um projeto de vida, já é algo, assim, que faz com que o aluno tenha aquele prazer, aquele gosto, né? Pelo estudo, por aquilo que ele vai fazer. E hoje, assim, nós temos a informação, o conhecimento, né? De que o ensino médio, ele é muito importante, né? Para a nossa sociedade, é de suma importância para que ele tenha a condição, né? De até vir a ter o emprego, né? A condição de ganho de renda dele a partir do ensino médio, né? Isso é fato, né? Nós temos os números aí que grande parte da população, né? Não teve acesso, infelizmente, não tem acesso à educação superior, né? Então, a importância, né? Do ensino médio ter esse caráter, né? De ter o projeto de vida. Esse aí que é o destaque, que é o que nós estamos, assim, bem contente, né? No sentido de trazer essa possibilidade, né? Do aluno, né? Do estudante, fazer aquilo que ele está mais preparado, que realmente ele tem mais habilidade. Mas, hein, professora Laura, eu sei que isso é uma determinação federal, até já, eu acho que dá para responder a Rosinez Constantinha, que ela estava perguntando. Boa tarde. Esse novo formato é apenas para a rede estadual? Como é, vem de nível federal? Eu acredito que para o município também, Estado e municípios, né? É que o município, ele é responsável pela educação infantil, né? A educação infantil, o ensino fundamental, a responsabilidade. O ensino médio é de responsabilidade do Estado, isso no Brasil todo. Inclusive, eu acho que é um dos poucos estados do Brasil que trabalha ainda com a educação infantil, com o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 seria do município, né? O ensino fundamental 2 compartilhado com o município e o ensino médio, né? Do Estado. E o ensino superior, né? Teoricamente, federal. Isso aí é uma... É questão legal, né? Não é questão da coordenadoria do Estado. É questão legal. Nós temos a Constituição, artigo 205, 206, 210 e 214. Nós temos a lei de bem, lei, diretriz de base, educação nacional, a 93, 94, barra 96, artigo 35. O plano nacional de educação, as metas 13 e 6, a lei 13.415 de 2017, que altera a LDB, artigo 24 e 36, diretrizes curriculares nacional para o ensino médio, artigo 10, 11 e 12. Então, essa é toda a parte legal, a legislação, né? Com relação ao novo ensino médio. Então, buscando... O que eu ia comentar é assim, professor, eu estudei a escola técnica agrícola, né? Técnica agropecuária, na verdade. O cadope ali é em cachoeirinha. É estadual também. E, na época, era concomitante as disciplinas do básico, né? Matemática, física, biologia, junto com as disciplinas técnicas, né? Hoje, o que na maioria das escolas técnicas tem, inclusive a que eu leciono hoje, que é a contabilidade, tu tem o médio e depois tu tem o pós-médio, né? Será que não teria sido mais fácil fazer, assim, mais prático, fazer uma escola, mais escolas técnicas, né? Que o cara podia escolher, ah, eu quero fazer química, vai lá, técnico em química, concomitante, né? Ele sai formado já, fez aqueles três anos ali, mas ele já sai formado com um curso técnico. Eu sei que, o senhor já falou aí, né? Que é uma questão federal, já é uma lei, né? Já foi determinado, né? Mas eu fico pensando, será que não seria mais eficiente, mais prático? O cara já saiu com um diploma de técnico, né? Formado já para trabalhar, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu saí técnico em agropecuário. Fiz três anos lá, era turno integral e saí técnico já. Já fui direto trabalhar dentro de uma empresa, né? Como técnico, né? Ganhando salário de técnico, no caso, não só de ensino médio. Então, eu queria até saber a sua opinião, mas eu vou aproveitar aqui, tem duas perguntas, tá? Uma é a Anne que está perguntando aqui, o aluno terá aula em dois turnos e a Cleia está perguntando e as escolas particulares. Não sei se o senhor tem condições de responder essa das escolas particulares, porque nós estamos tratando do Estado aqui, no caso, né? É. Assim, com relação à agropecuária, é uma coincidência. Eu também sou formado em agropecuária. Também é? Em agropecuária. É, eu acho que é Érico Veríssimo, em Rote Gonzaga. Érico Veríssimo. Ah, tá. Érico Veríssimo, em Rote Gonzaga. Cachoeirinho. É, foi, assim, algo muito maravilhoso, né? É uma baita experiência, né? A oportunidade de trabalhar na lavoura, com o pai, né? No trator lá, então a gente estava bem empolgado. Daí, depois, resolvi estudar e ir para trabalhar como professor. Então, é uma experiência muito legal essa, muito boa, essa experiência de agropecuária. Com relação à primeira pergunta, a professora colocou mesmo, deixa eu pensar ali, há dois turnos, o aluno terá dois turnos de aula. Para cumprir essa carga horária, ele, três mil horas, é a mesma quantidade de horas que existe hoje já, né? O ensino médio hoje já é mil horas por ano. E ele tem a necessidade, então, de ter pelo menos um dia da semana com dois turnos. Ou iniciar muito cedo, né? E se estender até 12h30, 12h40. Então, ele é bem puxado ali a carga horária. Mas, assim, mil horas é o mínimo. Provavelmente, provavelmente, existe essa possibilidade dentro da legislação de se aumentar essa carga horária, principalmente na questão das disciplinas do itinerário, né? Aumentar essa parte técnica aí, existe essa possibilidade de aumentar, tá? Mas isso não tem nada definitivo assim. Mas, o que a gente tem que destacar que hoje, né? Isso é o que o professor Alaoro está pensando. Que hoje, com as ferramentas, né? Com toda essa tecnologia que nós estamos conhecendo e utilizando na pandemia, né? Nos possibilitou, abriu novos caminhos, né? Para realizar, de certa forma, trabalhos, atividades, né? Via remoto. Então, existe essa possibilidade também. E até a questão da legislação, existe um percentual pequeno, mas existe essa possibilidade. Então, de se acrescentar a carga horária, né? Isso aí, eu acredito que vai acontecer. E precisa acontecer para que nós possamos desenvolver mais, né? Conteúdo, mais disciplinas para toda essa juventude. Pois é, aqui a Tanise está colocando aqui, são, eu não entendi, eles são, são no mínimo 1.200 horas para FGB e 1.800 no máximo para os... São 3.000 horas nos três anos, né? Sim. Nos três anos. Isso aí dá 1.000 horas por ano. Ele divide 1.000 horas por ano. É 1.200 horas para os itinerários, né? E 1.800 horas para as disciplinas, né? Da, da, do padrão, aquelas que serão normais, né? Dentro do, do português, matemática, que faz padrão para todos. Eu acho que a, a fofa, a Aline, ali está comentando, né? Que é sobre o material, acho que é sobre isso que o senhor está comentando aí, se tem como compartilhar esse, esse material aí, né? Eu não sei, eu acho que tem, deve ter, né? A público, né? Até no site, né? Tem, tem. Tem no site da Seduc. Então, tá. Vamos passar para o próximo tópico aqui, que é justamente, dentro disso que já estamos falando aí, que é a minha questão, né? Sobre o ensino híbrido, né? Atualmente a gente está implantando aí um ensino híbrido, que até começou meio forçado em função da, da pandemia, né? Mas que acabou se tornando uma coisa do dia a dia, e dos professores, dos alunos, né? Usar o Classroom, usar o Meet, né? Nós, inclusive, lá na escola, eu já utilizava antes da pandemia, até eu já estava usando o Classroom com os alunos, né? E aí, então, assim, dentro disso, até achei interessante o que o senhor falou de poder complementar a carga horária com aulas remotas, né? De repente, fechar essa carga horária não precisaria ser tudo presencial, né? Então, assim, eu queria saber do senhor, assim, qual é a relação que o senhor imagina desse ensino híbrido que nós temos hoje com o novo ensino médio? Como é que vai poder funcionar isso, né? Primeiro, eu quero dizer, assim, que a pandemia, em termos de educação, de evolução pedagógica, ela nos trouxe, assim, um avanço fantástico. Nós crescemos, assim, nós professores, nós crescemos, assim, dez anos em um ano. Um ano e meio, nós crescemos, desenvolvemos dez anos. A educação, ela passou, né, do século passado, do século XX, agora nós chegamos no século XXI. Nós saímos do quadro G's, né, para a tecnologia. Falta muita coisa? Sim, falta. Mas nós temos hoje um trabalho fantástico que foi desenvolvido e que nós temos a apresentar a todos. Esse trabalho fantástico, ele começou, né, de imediato, lá em março de 2020, lá em 15 de março de 2020, que contou com a participação de todas as direções e escolas. A Secretaria Estadual Educação, a Seduc, de uma forma muito imediata, já lançou a possibilidade de se fazer esse trabalho remoto, esse trabalho encaminhando para os alunos. Os meses de março, abril, março e abril, eles, foi um trabalho mais, digamos assim, mais no, na coragem mesmo, né, através de WhatsApp, material físico, no mês de maio do ano passado, 2020, a Secretaria Estadual Educação deu férias para todos os professores, foram 30 dias de férias, antecipou as férias, e nesse período de férias, ocorreu uma preparação muito grande para o trabalho, para desenvolver todo o trabalho com os professores e alunos. Qual foi a grande conquista neste momento? Você pode me perguntar, mama, foi computador? Não. A maior conquista neste momento foi nós conseguirmos fazer um e-mail, parece pouco, mas é muito, nós não conseguíamos fazer um e-mail com todos os professores, um arroba do educar, um e-mail do arroba educar para todos os professores, todos eles têm o e-mail arroba educar, ou seja, nós temos o contato com todos os professores do estado do Rio Grande do Sul de uma forma instantânea, na hora que a secretaria ou a coordenadoria desejar. Mais do que isso, nós conseguimos colocar o e-mail, esse e-mail do arroba educar com praticamente todos os alunos, nós não conseguimos fazer com os professores, imagina com todos os alunos, a partir daí, você tendo o e-mail do arroba educar, abriu a possibilidade de se trabalhar através da plataforma do Google, o Google Sala de Aula, e dessa forma, no mês de junho do ano passado, junho, julho, se iniciou um processo de formação, foram várias formações, de certa forma, técnicas, trazendo conhecimentos, principalmente da plataforma do Google, ali tinha o Meet, muitas não conheciam o Meet, se ensinar como trabalhar com o Meet, se ensinar como trabalhar com as planilhas, com o formulário, a pesquisa, o formulário acrescentou muito para nós, então, a partir desse momento, começou a se desenvolver, a crescer, e juntamente com isso aí, também, o Google Sala de Aula, onde as escolas começaram a ter a sala de aula na plataforma, de certa forma, ali, invertida, espelhada, todas as salas de aula, com os seus alunos, com os seus professores, tendo a condição de postarem ali os seus conteúdos, isso aí foi um crescimento, assim, muito grande para nós, o Estado, então, ganhou bastante, muitos alunos não tiveram acesso, não tinham condições de acesso, muitos professores, colegas tinham dificuldade também, isso é fato, mas foram, aos poucos, buscando, aos poucos, aprendendo, nós fomos aprendendo, eu aprendi muito nesse processo, fomos crescendo, então, nós tivemos um ganho muito grande, tivemos a internet patrocinada, a internet patrocinada, de repente, teve alguns problemas, algumas dificuldades de senha, de acesso, mas a gente ia ajeitando, ia acertando, muitos alunos e professores têm essa condição de trabalhar com a internet patrocinada, nós tivemos também, com relação à tecnologia, agora, no final do ano, o início do processo de distribuição, né, de Chromebooks, computadores, então, para os professores, computador de excelente qualidade, computador da Samsung, né, de excelente qualidade, bom para se trabalhar. questão de internet, nós estamos trabalhando também, né, dando prioridade, nós já temos em torno de 80 escolas em Porto Alegre, que tem Wi-Fi, né, via Procergs, um sistema que possibilite, possibilite um Wi-Fi de qualidade na escola, na coordenadoria, nós já temos esse sistema, que foi instalado como teste, e a ideia está lá em todas as escolas, mas todas as escolas têm internet, né, algumas com maior capacidade, outras com menos capacidade, vai muito, depende muito da questão do gestão, da gestão, né, de dar prioridade para essa parte, de se colocar, né, aparelhos e dar assistência para esse equipamento, né, sabendo que, por muitas vezes, a própria escola tem dinheiro da autonomia financeira para dar prioridade para essa questão, hoje nós sabemos que a internet, né, Wi-Fi, é o principal, né, ferramenta, né, para dar a condição de trabalho na sala de aula, eu tive o privilégio, né, essa semana de visitar escolas em Porto Alegre, onde as crianças estavam na sala de aula, estudando, né, com o professor, presente, o aluno, o professor, e o professor transmitindo pelo Chromebook para os demais alunos que estavam em casa, passando a aula, né, não, isso não em uma sala, em todas as salas, em todas as salas, eu passei todos os professores, algo assim, maravilhoso, encantador, isso em escola estadual, escola pública, né, todos os professores fazendo isso aí, algo maravilhoso, encantador, é emocionante, tu vê aquilo ali, aquele trabalho, tá, isso aí, existe a possibilidade, são várias escolas que têm... Aproveitando isso que o senhor está falando, professor, desculpe interromper, mas, será que isso não seria possível sempre, ser sempre assim? Esses dias eu estava comentando, numa outra live que nós temos, nas quartas-feiras, que a gente fala sobre tecnologias, e, eu estava falando assim, que de repente a gente podia ter uma opção do aluno escolher, ah, eu quero ser aluno remoto, eu quero ser aluno do presencial, o professor que prefere trabalhar com o remoto, e o professor que prefere trabalhar com o presencial, será que isso no futuro, a gente não pode ter essa situação aí? É, com relação ao futuro, a gente não pode, né, descartar nenhuma possibilidade, mas hoje, no presente, o nosso sistema é presencial, nós não temos sistema EAD, hoje é presencial, tá, e, graças a Deus, nesse sistema presencial, ele mostrou a importância do professor, né, como é importante o professor para o aluno, não só pela questão de conteúdo, né, mas pela questão de segurança, de carinho, de acolhimento, de orientação, a escola é a segunda casa desse aluno, ele faz com que o aluno tenha segurança, se sente acolhido, ele tem a questão das amizades, das relações, né, no momento que o aluno vai estudar só em casa, ele não vai ter as relações, os amigos, as brincadeiras, e assim por diante. Então, essa possibilidade, né, de se fazer o remoto, é devido à pandemia, né, uma excepcionabilidade, por quê? Porque na sala de aula, né, o professor presente, ele faz toda a diferença, isso está comprovado, né, eu tive a oportunidade nessa semana de cruzar e perguntar para os alunos, para todos, nenhum deu diferente, você prefere estudar em casa ou na escola? Na escola. Na outra sala, em casa ou na escola? Na escola. Se eu cruzasse há dois anos atrás, né, eu perguntasse, você quer estudar em casa ou na escola? Todos iriam dizer em casa, né, hoje eles querem ir para a escola, eles estão ansiosos, assim, em ser atendido pelo professor na escola. E o próprio professor, né, se nós conversarmos com os nossos colegas, com os professores, e eu conversei, tá, com os professores, com os meus colegas em Porto Alegre, na sala de aula, perguntei, questionei, onde é melhor de dar aula? Onde que é mais fácil de trabalhar? Na sala de aula. Na sala de aula é melhor de trabalhar, é mais gostoso, é mais fácil de trabalhar, do que no sistema remoto, que pelo computador. Até por causa, pela questão de formação, de repente, todas essas questões. Então eu sou um caso atípico, eu e o Elton, porque eu me adaptei super bem ao remoto. Mas o professor, eu tenho uma pergunta, só o Felipe, antes de passar para ti, eu tenho uma pergunta aqui da Anne Rosa, que eu achei muito interessante, que também é uma dúvida minha. Os alunos que já estão no ensino médio esse ano, o ano que vem, eles vão entrar neste novo ensino médio? Ou vai ter essa transição aí? Vai ter a transição. Quem já está no ensino médio, se ele iniciou o curso dele, ele vai terminar o curso dele. Só que esse novo ensino médio, eu coloquei no início ali, comentei, falei, o que está, por exemplo, na legislação, na previsão. Mas nós também colocamos e dizemos que não existe nada definitivo. A questão da implantação do novo ensino médio não depende, por exemplo, da coordenadoria ou da secretaria. Isso aí depende do conselho, depende do Ministério Público, o Conselho Estadual, o Conselho Federal de Educação. Existe uma estrutura bem grande que vai estudar, que vai analisar todo esse processo ainda. Ele está no momento de construção, de análise. Por quê? Porque hoje nós temos os alunos de sétimo, oitavo e nono ano. Vamos pegar os alunos de oitavo e nono ano. O ano passado tiveram aula remoto. Esse ano estão dentro desse processo. O oitavo ano e o nono ano. Então faz dois anos que esses alunos estão sofrendo, estão tendo a aula de um formato diferenciado. Então, o ano que vem, eles estarão no primeiro ano do ensino médio. Aí nós vamos saber como que esse aluno vai iniciar, qual é a referência, qual é o aprendizado, como que está a questão pedagógica desse aluno, como é que nós vamos fazer essa avaliação diagnóstica desse aluno. Então tem tudo isso aí que nós vamos ter que analisar, que vai ser analisado, para a questão do novo ensino médio, até para a questão da matriz curricular e assim por diante. Porque, com certeza, não tem como nós sairmos ou fugirmos disso, nós vamos demorar um tempo, nós, eu digo, toda a sociedade, não só no Rio Grande do Sul, em outros estados, em outros países também, nós vamos demorar um tempo para passar essa crise, essa lacuna que vai ficar, ficou já, em termos pedagógicos, em termos de aprendizados, que mesmo com muito trabalho, com muita luta de toda a equipe, toda a equipe da educação, secretaria de educação, coordenadoria de educação, as direções, os gestores, os professores trabalhando, muito mais, mas mesmo assim fica essa lacuna, por causa de vários fatores que a gente já colocou, que não conseguimos chegar ao tempo todo, com todo o conteúdo, com todo o material, os nossos alunos. Então, aquela aula tradicional que nós tínhamos antigamente, provavelmente vai demorar um tempo e tomar a Deus que não volte naquele formato, que a gente tenha aprendizados suficientes para voltarmos diferente, voltarmos melhor, utilizando as ferramentas, juntamente com novos conhecimentos, para que a educação siga, sim, com um viés ao futuro. E é isso que a gente quer. E estamos bem encaminhados para isso. Então, tá. Antes de passar para ti, Elton, acho que o Felipe queria comentar alguma coisa e eu acabei interrompendo ele para fazer a pergunta. Não, eu só ia comentar ele sobre ter se adaptado bem ao remoto. Com alguns alunos funciona. Por exemplo, eu tenho alunos que eu jogo com eles, que eu converso com eles pelo WhatsApp. Tem aqueles que a gente até gravou junto, que são ex-alunos, na verdade. Mas eu lembro que quando a gente estava no presencial, tinham alunos que, às vezes, eu tinha contato mais, era jogando bola com eles na escola. Então, era aquele momento lá que você estava jogando bola, você conversava, você via como é que ele estava, você perguntava como é que estavam as aulas e tal. Isso se perdeu no remoto. Não tem mais como ter esse contato de conseguir manter um aluno ali. E, às vezes, quando acontecia algum caso de conflito na escola para resolver, o aluno confiava em ti porque ele sabia que tinha aqueles momentos que você estava com ele lá, jogando bola e tal. Hoje, esse é o tipo do aluno que mais preocupa, porque esse aluno se perdeu. Geralmente, é o aluno que evade e que não invadia antes. Então, tem todo esse caráter do presencial que, no remoto, não tem substituição. Por mais que você convide o aluno para jogar um FIFA lá, não é a mesma coisa do que jogar bola dentro da escola. E tem, por exemplo, escolas... Em que o homem sai melhor no FIFA do que no presencial. Ele tem, por exemplo, escolas que essa realidade se destaca mais. Tem outras, algumas escolas, algumas realidades que o remoto, ele não sente tanto. Que um percentual, vamos supor, 80% trabalha, realiza todas as atividades sem problema. Mas, mesmo assim, fica 20%. Nós temos que chegar à totalidade. Temos que chegar aos 100%. E já nós temos outras escolas lá onde as crianças não têm o seu note, o seu computador, nem o celular. Muitas vezes, ficam esperando o pai chegar do trabalho. Ficam esperando a mãe chegar do trabalho para pegar o celular da mãe e do pai para ir fazer alguma atividade dentro do possível. Então, nessas escolas, realmente, a questão do remoto é muito difícil. Aí que entra o trabalho físico. E o trabalho físico, você entregar uma vez por semana um trabalho para o aluno fazer, responder. Muitas vezes, até o pai, a mãe, ajudam. Mas é um ajudar, não de professor. Por exemplo, se o pai e a mãe vai fazer a atividade, na verdade, não está ajudando. A gente sabe. Nós que somos professores, sabemos. Então, um ajudar pedagógico do professor, o pai e a mãe, eles nem têm essa responsabilidade, esse compromisso. você tem a responsabilidade, sim, de educar seu filho com relação a valores, as outras partes aí que a gente entende. Mas essa parte pedagógica do processo, então, você só enviar um material, e receber esse material de volta, é bem diferente de você trabalhar o sistema híbrido, ou trabalhar presencialmente com aluno dentro da sala de aula. Por isso, nós estamos fazendo, nesses últimos dias, um trabalho muito grande de conscientização, de pedido, assim, de... que as nossas direções entendam a necessidade, a real necessidade que a nossa sociedade está precisando, né, que esses alunos sejam atendidos. principalmente esses alunos que não têm acesso ao remoto. Esses aluninhos, por exemplo, do primeiro, segundo e terceiro ano que não tiveram aula ainda, primeiro e segundo ano não conhecem a escola. Isso é triste, é muito triste. Então, nós queremos, nós estamos conclamando a todos os nossos diretores, e estamos recebendo, assim, uma aceitação, uma participação muito grande de todos, no sentido, né, de trabalhar. Nós estamos com a grande maioria das nossas escolas dando esse atendimento. Outra turma também que a gente tem uma preocupação muito grande é com o terceiro ano, nos formando, no ensino médio. Tem um Enem agora no final do ano, tá, de... as nossas professoras, as nossas direções darem uma atenção toda especial, um carinho todo especial no presencial, né, de ensinar, fazer uma redação bem feita, descrever, né, uma orientação nesse sentido, da questão da matemática, das operações, né, é muito importante, né, esse aluno, esse formando, receber esse carinho agora no final, porque ali, no final do ano, ele vai ter o Enem, e com certeza, essa orientação, esse trabalho, esse atendimento desse professor vai fazer a diferença para a vida dele, né, vai fazer a diferença para toda a vida dele. Então, é muito importante, né, que nós, a partir desse momento, que fizemos a vacina, que estamos vacinados já com a segunda dose, né, mesmo, mesmo não tendo a certeza, porque nós não temos certeza de nada, mas tendo um pouco mais de segurança, tá, tendo uma segurança, sim, um pouco mais de segurança, que nós temos que ter a coragem, esse é o momento de ter a coragem e fazer a diferença na vida dessas crianças, na vida dessas pessoas que tanto precisam de nós, professores. Nós estamos vendo pessoal da segurança, pessoal da saúde, né, são várias categorias, nós formos, né, em todas as categorias, né, fazendo a sua parte, fazendo a diferença, e nós da educação também estamos fazendo a diferença, mas agora é o momento de nós avançarmos, avançarmos e acolhermos esses nossos estudantes, né, acolhermos as nossas famílias, com todos os protocolos, seguindo os protocolos, não fazendo sala cheia de forma alguma, né, vamos fazer com distanciamento, né, com um número reduzido de alunos, né, poucos alunos, possibilitando, né, o remoto também, nesse momento, né, fazendo o rodízio dos alunos, cada escola tem uma realidade, a escola tem autonomia para se organizar conforme a sua realidade, conforme a sua estrutura, né, e fazer com que nós tenhamos, então, condição, né, de trazer esses nossos alunos para a escola, para fazermos a diferença com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós que sempre fomos um exemplo em educação no Estado do Rio Grande do Sul, precisamos, mais do que nunca, nesse momento de crise, né, retornarmos com toda a força para que possamos melhorar o nosso IDEB, melhorar os nossos números e mostrarmos, né, que nós temos a condição, sim, de voltarmos a sermos os primeiros em educação. Então, tá, agora é o professor Elton, é a pandemia e o novo ensino médio. Fala, tio Elton. Tá com o áudio ligado, né? Nossa, eu liguei já, já liguei. Vamos lá. Aliás, Vídeos, eu estou precisando de um técnico agrícola que eu quero plantar aqui, viu? A tecnologia, viu o professor Elton? A tecnologia, vamos ver se o professor concorda com a minha ideia. A tecnologia que eu aprendi no ensino médio em 88, 89, está toda ultrapassada. Eles nos ensinaram a pachar, agaradjar, pachar, lavrar. Eu me formei em 89 também, já está tudo maquinário agrícola, hoje faz tudo, né? Faz tudo. Está toda ultrapassada a tecnologia. Está toda ultrapassada. Então, essa questão, eu só queria dar um pitaco nesse aspecto. Eu achei muito interessante, a gente teve uma live aqui, não sei se foi quem foi, Viegas, que a gente falou sobre o novo ensino médio, como é que vai ser. Olha, Elton, nós já falamos com várias pessoas, com a editora. Mas teve uma que entrou num aspecto específico, que falou até, por exemplo, que a gente vai trabalhar com temáticas, por exemplo, entende? Uma temática. foi aquela da editora do Brasil que nós entrevistamos. Isso, isso. Eu gostei muito disso, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, essa é a minha visão de 20 e poucos anos de sala de aula, a questão de português, por exemplo, isso é uma coisa que divide com as nossas áreas de humanas, principalmente, entende? Eu me preocupo muito com isso, e eu trabalho muito isso com os alunos, mas eu vejo, assim, que se existe uma responsabilização sobre essa dificuldade muito grande que o aluno tem de se expressar, de escrever, eu acho que é muito mais de outros fatores do que a própria escola, porque a gente tem essa preocupação. Por exemplo, eu faço, eu trabalho muito com escrever, que eles têm que fazer uma análise, entende? A gente cobra essas questões de pontuação, de escrever correto, de fazer a formatação correta, entende? Então, acho que essa é uma coisa que a gente, eu acho assim, o português tem uma responsabilidade muito grande com isso, mas eu acho que há uma divisão, eu vejo isso na minha escola, que há essa divisão, a gente faz isso de forma conjunta, não larga só nas costas de português, eu acho isso importante. Agora, a questão da minha pergunta da pandemia, que nem o senhor já falou aí, e a gente está vendo aí todos os dias, parece que até agora já foram descobertas quatro novas cepas, né? Então, assim, nós estamos numa situação complicada, bastante complicada, há muita preocupação, né? De como é que vai ficar isso, né? E a gente, que nem você falou aí, da questão desse retorno, com poucos alunos e tudo mais, né? Como é que vai ser, então, dentro, se a pandemia continuar, assim, né? Se não, não conseguirmos ter realmente uma definição nessa questão da pandemia, como é que vai ficar a implementação do novo ensino médio? Professor, assim, Elton, não tem, por exemplo, como eu definir, por exemplo, para o mês que vem, não tem como definir, dizer, vai ser assim no mês que vem, né? Então, imagina para março do ano que vem, não tem como ser nada definitivo. o que nós podemos e estamos fazendo, né? Falarmos, comentarmos, estudarmos, planejarmos sobre o que está nos documentos, ali na legislação, no que possibilita, né? Com relação à questão, por exemplo, das temáticas que o senhor colocou ali, eu destaquei antes, posso repetir, o mais, lendo mais devagar um pouco, a cidadania e gênero, educação financeira, empreendedorismo, expressão corporal, expressão cultural, profissões, relações interpessoais, essa aqui é fantástica, Relações interpessoais, esse é o segredo de tudo. Saúde, sustentabilidade e tecnologia. Então, são 11 temáticas. Essas temáticas aqui, elas vão se, se entrar dentro daquelas quatro formação geral básica, ali, ó, ciências humanas, ciências humanas e aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Então, essas aí são, entra dentro das 1.200 horas. E mais um núcleo comum, agora veio a palavra para mim, núcleo comum, que é a base das 1.800 horas. Com relação ao futuro, não tem como nós planejar, não existe, até o planejamento existe, não tem como nós definir, vai ser assim, ponto final. Não existe nada definitivo, nós temos que ter essa consciência, em termos de saúde, é assim. Mas o que nós temos que observar são os números, os números, a gente está sempre observando essa questão dos números e principalmente a questão da vacina, a questão da vacina que nos dá essa esperança e, de certa forma, uma segurança para que possamos intensificar a nossa ideia do processo de ir voltando aos poucos, com muito cuidado, com muito protocolo, esse protocolo é de suma importância porque nós temos que estar sempre monitorando a comunidade escolar, a utilização das máscaras e o monitoramento, nós temos um monitoramento na primeira creme muito intensivo, ele é feito juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, toda segunda-feira, então a gente lança um formulário, eles nos encaminham um link da Secretaria e nós encaminhamos um link, um formulário também da coordenadoria, onde as escolas nos colocam, nos relatam todos os casos, os possíveis e os casos confirmados que estão acontecendo nas escolas. e a gente tem percebido que nas últimas semanas ele diminuiu bastante, diminuiu assim, graças a Deus, diminuiu bastante. Então, isso aí nos possibilita, nos dá a tranquilidade de iniciar esse trabalho. Nada, nada quer dizer que vai iniciar e nunca mais vai voltar atrás, isso aí pode acontecer, não tem problema, mas nós não podemos deixar de iniciar, de fazer esse trabalho que a sociedade, que a comunidade, que os nossos pais, as nossas famílias estão necessitando, estão precisando. Ainda mais, a gente está conversando, a secretaria está conversando, assistindo palestra, inclusive, o Ministério Público está nos cobrando, está exigindo, o Conselho Nacional de Educação também está exigindo, está nos cobrando. Então, existe uma cobrança, existe uma exigência de que a educação é prioridade, de que a educação tem que funcionar. Se não funcionar a educação, se nós não tivermos aluno em sala de aula, uma educação de qualidade voltada para trazer o aprendizado do nosso aluno, isso aí vai ficar uma lacuna muito grande para a sociedade, que vai ficar irreparável. Isso aí vai corresponder não só em questão de aprendizado, e sim na questão financeira, na questão de dinheiro, de empresas que não vão ter a condição de ter o seu profissional qualificado na tecnologia, na pesquisa e assim por diante. Então, é muito, muito importante que se somam as forças da imprensa, que se somam as forças da comunidade, dos nossos professores, dos nossos diretores, ao qual a gente tem que agradecer a participação, o incentivo das nossas direções de escolas, no sentido de buscar esses alunos, a busca ativa é muito grande. Outra parceria que nós temos bastante grande, que a gente tem até uma reunião marcada, é com o Conselho Tutelar, uma instituição de suma importância para o processo de educação, ainda mais nesse momento. O Conselho Tutelar, juntamente com o Ministério Público, ele se coloca ao lado e precisa caminhar junto conosco para que nós possamos atender as necessidades das nossas crianças, da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, a questão da vulnerabilidade, da violência para com as nossas crianças, ela pode acontecer por nós não estarmos com essas crianças presencial. A questão também da alimentação escolar é muito importante, existe uma necessidade muito grande da alimentação escolar. Nós estamos fazendo, por exemplo, essa semana, na segunda-feira, nós estaremos iniciando o processo de distribuição de cestas básicas para as crianças, para as famílias que estão com necessidade, aquelas que estão cadastradas no Bolsa Família e assim por diante, estarão recebendo cestas básicas. Mas nós sabemos que a alimentação na escola é uma necessidade. Então, isso aí também é uma das partes, um dos fatores que é muito importante nós voltarmos menos ao híbrido de forma imediata. nós temos duas perguntas ali, Filipe, não sei se... Uma da pergunta da professora Fofa ali é exatamente o que você vai perguntar agora, que é sobre a formação, e depois ela tem uma pergunta aqui em relação às eleições desse ano. Esse ano tem eleição de direção nas escolas, como ocorrerá? Ela está perguntando aqui. Então eu já aproveito aqui para deixar as perguntas em aberto para a professora Laura e eu passo para o Filipe fazer as perguntas dele sobre formação de professores, que é justamente o que a Fofa estava perguntando ali antes. A minha pergunta vai mais no sentido que agora se avizinha um recesso, o recesso seria do dia 26 de julho agora, dia 3 de agosto, onde no dia 23, no calendário, se eu não me engano, estaria agendado ali uma formação para os professores. E a gente tem a escolha dos livros agora para o novo ensino médio, que são muito importantes como material base para se trabalhar a partir do novo ensino médio. Então eu queria saber se o Alaur saber responder nesse sentido, se a intenção é que todas as escolas já comecem com turmas de novo ensino médio a partir de 2022, ou se isso ficaria para mais tarde por causa da pandemia, e se haverá mais alguma formação ou que seja live, alguma coisa nesse período agora do recesso, porque as escolas até já se organizaram para isso, nós convidamos lá representantes de editora, eu trouxe até aqui a Ana Maria para falar sobre isso, mas honestamente me parece pouco nesse momento, e eu acho que teria que ter mais um incentivo para que a escola faça, ou mesmo uma live com algum especialista da Seduc, mesmo convidado, para que ajude um pouco nesse processo, porque a gente tem que escolher até o dia 13 de agosto agora, então é menos de um mês para escolher materiais base para esse novo ensino médio que serão muito importantes, e isso que na minha escola eu chamei esses profissionais, a gente fez a live aqui, mas eu sei que tem escolas que não estão com a mesma organização, estão mais atrapalhadas por motivos diversos, e daí a minha pergunta vai mais se vai ter mais algum foco agora durante esse recesso, exatamente para ajudar os professores nessa escolha desses livros, que bem ou mal vai ser o material base para o novo ensino médio, e que nós vamos ter que ficar com ele três ou quatro anos até a próxima troca. Perfeito. Com relação à questão da eleição de diretores, nós temos que seguir a legislação, existe uma lei, existe uma lei que determina que em outubro ocorre a eleição de diretores, é o que pode ser acrescentado e já existe, mas certamente vai ser acrescentado a questão de formação, formação, hoje nós temos um dos grandes problemas nossos, é a questão de gestão, então a formação é muito importante, a formação, se nós formos, por exemplo, em escolas, vizinhas, escolas semelhantes, que tem autonomia financeira que recebe periodicamente todos os meses, verbas federais também recebe e assim por diante, uma escola às vezes é de excelência, uma excelente gestão e a outra escola já tem uma série de problemas que não tem internet, não tem isso, não tem aquilo, então muitas vezes diz, ah, o governo não manda, mas a gestão faz a diferença, tem autonomia financeira, tem as verbas federais, muitas vezes você vai olhar lá o diretor está no CADIN, nós temos várias escolas que está no CADIN, o que é estar no CADIN? É tipo, nós estarmos no Serasa ou no SPC ou coisa assim, daí não vem verba, para de vir verba, para a escola, não vem verba para a escola, então é muito importante a formação dos nossos gestores, então a todo momento a gente está trabalhando no sentido de orientar isso, de sair do CADIN, de liberar a possibilidade de verba para a escola, de investir nas prioridades da escola, ver o que realmente é a prioridade para se ter aula, para receber o aluno, para atender o aluno. Com relação a essa questão do recesso, isso aí é uma nova legislação, mudou no ano passado, antigamente eram as férias, agora é recesso, nós temos então o recesso, são uma semana ali, nove dias de recesso, os alunos estarão em férias, os professores ficam em recesso, ficam à disposição da direção da escola, para estudo, para organizar o estudo, exatamente, um tema muito bom, muito importante, seria o novo ensino médio, estudar sobre o novo ensino médio, a questão do livro didático, está sendo estudado, está sendo trabalhado, já foi encaminhado para as escolas, para as escolas estudarem, opinarem sobre essa questão, existe uma questão muito grande em relação a livro didático, necessidade, por exemplo, por muitas vezes uma escola escolhe um, outra escola escolhe outro, ou na mesma escola existe uma divisão muito grande com relação aos autores e livros, e essa dificuldade de se chegar a esse livro até a escola, o Brasil é muito grande, é federal, ele vem lá de cima, então, muitas vezes vem uma quantidade muito grande para uma escola que não precisa, uma outra escola que precisa menos, vem muito livro, então, isso aí é uma questão que tem que se resolver, tem que se acertar. Dentro desse processo também entra uma outra questão que é de suma importância, que também está no momento agora, que é a atualização do ISE, para que o ISE seja levado as informações do ISE para o censo, para o EducaCenso, que é aí que vai levar a informação correta da quantidade de livro, da quantidade de recurso e assim por diante. muitas vezes os gestores não dão importância para essa atualização, mas ela é de suma importância, muitas vezes não se atualiza lá se tem banheiro, se tem água encanada, se tem internet, e essas informações se não tiverem tudo certo, muitas vezes vão refletir no recebimento de verba, vai refletir no modelo, na categoria, no IDEB, assim, uma série de informações que vão fazer a diferença na vida da escola lá no censo, e o censo vai influenciar também na questão de recursos e de encaminhamentos como o livro e também outros fatores. Então, tá, o próximo item aí é o meu, investimentos em infraestrutura e tecnologias. Nós entrevistamos algumas semanas atrás um professor que, a escola dele foi uma das escolas piloto, até eu acho que era a escola de Bento Gonçalves, é a Nel Elton, o Elton estava nessa entrevista, é Bento Gonçalves que ele era, e ele comentou que eles, por ser uma escola que já está com o novo ensino médio, vem verbas extras, e inclusive ele conseguiu com isso criar salas temáticas na escola, que eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu gosto muito, inclusive lá na nossa escola e eu consegui com a gestão anterior, com a outra diretora, implantar o laboratório de matemática, né, então assim, o professor vai, o professor tem a sala, né, ou a disciplina tem a sala e os alunos vão para essa sala onde está em todo o material disponível lá da disciplina, né, então eu acho que é uma coisa muito interessante, mas para isso precisa de um investimento, né, investimento a mais às vezes, tem que ser um laboratório de química precisa de muito mais coisas, um laboratório de física, né, como é que vai ser esse processo aí no momento que for para todas as escolas, vai ter essa verba mais vinda do governo federal, de repente, como é que vai ser essa assessoria aí na parte também de logística da primeira CRE, com as escolas para ter uma infraestrutura melhor, né, de investimentos para as escolas poderem conseguir implantar esse tipo de sistema, né? É, o investimento em termos de educação nos últimos tempos, em termos de tecnologia, né, foi feito, assim, muito, né, pelas nossas escolas. Muitas vezes, o investimento em tecnologia, né, se diz em questão de equipamento, antigamente tinha o tradicional laboratório de informática, né, hoje, por exemplo, né, mudou, e nós percebemos que um dos grandes investimentos em tecnologia, que é a base de tudo, que tem que ter na escola, isso a gente vem colocando para as direções das escolas, é a internet, o Wi-Fi em todas as escolas, né, essa é a base, a partir dali, a partir de nós termos a internet, o Wi-Fi em todas as dependências da escola, ali se inicia o processo, aí, por exemplo, todos os professores do Estado, receberam, estão recebendo o Chromebook, é um aparelho de qualidade, bom, muitas vezes chega aparelho que não dava para usar, mas esse aí é de excelência, é um aparelho muito bom, dá para trabalhar, é um trabalho, um equipamento, assim, inclusive, dá para usar ali, as ferramentas do Google, a ferramenta do Google, o Drive, você já fica logado com o seu e-mail do Educar no Drive, vai salvar no Drive, então, algo assim, muito bom. Então, nós tendo essa condição, né, de ter o aparelho, de ter o Wi-Fi, isso aí já é, no caso, um laboratório para nós que a gente pode carregar, é muito importante, então, esse processo. A outra ideia desse mesmo aparelho, desse mesmo Chromebook, dentro da possibilidade, no futuro, de se colocar alguns para as escolas, alguns, eu digo, um número, não para todos os alunos, mas tipo um laboratório, né, que tenha a condição, então, dos alunos utilizarem esse equipamento de qualidade, é um equipamento simples e de qualidade, diferente de um computador que tem uma série de peças, tem a tela, tem o CPU, tem o NoBreak, e assim por diante. Esse é um aparelho que você carrega ele, dura o dia inteiro a bateria, você pode carregar ele, é tipo um caderno, bem levezinho, é um equipamento, então, que funciona assim, tem uma facilidade para se utilizar ele. Com relação à questão de verba, sim, a escola, no caso, o novo ensino médio, ela muda o padrão da escola, ele vai receber mais recursos, ele recebe mais recursos, mas por muitas vezes, o que nós temos que observar é a questão da prioridade das nossas gestores de escola, aí que entra a questão da eleição de diretores, de fazer esse curso, de proporcionar esse curso para os nossos gestores terem a condição de fazer uma gestão dentro das prioridades da escola, essas prioridades da escola devem ser escolhidas a partir do conselho de educação da escola, muitas vezes as escolas não utilizam o conselho escolar, é o conselho escolar da escola que define a prioridade, ver o que realmente está precisando para que o meu aluno entre na escola, é pintura ou é Wi-Fi, é água ou é cortina, então a gente tem que ver as prioridades, aquilo que realmente é necessário, e se nós formos hoje na autonomia financeira, dinheiro que vem mensalmente do governo do Estado para as nossas escolas, nós vamos ver que tem milhões lá, tem mais de 50 milhões depositados hoje, poderia dizer isso, são milhões que tem depositado, cada escola tem um montante, umas mais e outras menos, mas existe esse dinheiro, esse dinheiro é para quê? É para a manutenção das escolas, pequenas manutenções, se deu um problema no muro, se deu um problema na torneira, na caixa d'água, adquirir alguma coisa, então esse dinheiro é para fazer essas manutenções, agora depois que uma escola, por exemplo, não foi conservada, não foi arrumada, que está num ponto assim bem difícil, aí fica bem complicado, aí realmente esse dinheiro ele não consegue, essa verba não é possível, por exemplo, quando ocorre um acidente, que vem um vento, que causa um problema de estrutura, de telhado, aí sim, aí nós temos que fazer um investimento, fazer um projeto, um proa, no caso, fazer um encaminhamento para conseguir fazer a reforma, agora pequenos reparos, pequenas reformas, existe essa possibilidade, outra questão que abre para o gestor é a possibilidade de fazer parcerias, projetos, nós temos várias entidades que participam fazendo projetos, conseguir através de trabalhos, projetos que possibilitam investimentos na escola. Então, vamos... Exemplo, Escola Melhor, Sociedade Melhor, que é um programa que a gente está trabalhando, desenvolvendo, que traz bastante possibilidades. Então, vamos passar para as palavras finais aí, podemos começar aí com o professor Elton, depois o Felipe, depois o convidado e aí encerramos, porque o convidado já deve estar cansado aí, há uma hora e meia. Então tá, fala, Tiago. Eu agradeci a presença aí do diretor da primeira CRE, bastante elucidativo aí, eu achei bastante importante, muitas pessoas mandaram perguntas, foram respondidas, acho que tem um norte aí bem claro das questões, achei muito bom e agradeço a presença, muito obrigado. Então tá, Filipão. Hoje eu vou fazer um encerramento um pouco diferente, que é exemplificando tudo que a gente conversou, por exemplo, os guris sabem que na escola aqui nós temos um projeto de podcast e nós temos um projeto de uma revista que nós lançamos agora no último mês. Isso já é no sentido de contemplar o novo ensino médio de forma que, digamos assim, o aluno que optar pelo itinerário formativo de humanas, então ele vai publicar nessa revista textos, artigos de humanas, ele vai participar do podcast falando sobre assuntos históricos, ou de filosofia, ou sociologia, da mesma forma quem for de linguagens ou de outra área vai participar contemplando, então, os itinerários formativos que eles escolherem. Então, mais ou menos é isso que eu tenho, que eu já tinha de expectativa sobre o novo ensino médio e a conversa de hoje a princípio, me fez ter certeza de que é por aí mesmo que a gente vai caminhar. A única coisa que eu fiquei com dúvida é quando que vai chegar para todas as escolas, se tem uma ideia de quando vai ter na totalidade ou ainda não se tem nenhuma ideia de quando vai ser chegada, ainda não, né? Mas, então, agradecendo a presença da Laura aí, espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, que eu tive essa oportunidade de fazer esse concurso, eu jamais imaginei em ser coordenador de educação, de ter a condição de estar de coordenador de educação, muito menos de Porto Alegre, né? Eu, a gente, né, do interior, assim, né, dizendo, né, eu não conhecia Porto Alegre, tive essa oportunidade de vir conhecer, já estou há quase um ano em Porto Alegre, e é uma experiência gratificante. Eu quero dizer que a secretária estadual de educação, a professora Raquel Teixeira, eu estive conversando com ela, e eu estou encantado, assim, com o conhecimento da professora Raquel, nossa secretária, ela tem um conhecimento, assim, de sala de aula, da mesma forma que eu sou professor de sala de aula, de ciências, né, que adora fazer feira a mostra de ciências, né, e trabalha o projeto de rádio escola, e assim por diante, que o pessoal de Santa Maria me conhece aqui no rádio escola, e eu percebo na nossa secretária, a secretária Raquel, que ela tem um conhecimento, uma vivência de sala de aula, né, de experiência pedagógica, e ela está fazendo essas avaliações diagnósticas, no mês de agosto, agora nós vamos ter uma avaliação amostral, né, não vamos ser todos os alunos, vai ser amostral, vai ser uma avaliação presencial, onde os alunos vão realmente fazer essa avaliação, e são através de avaliações, né, para nós sabermos onde estamos, para saber, termos a certeza, né, de onde a gente vai chegar, como a gente vai chegar. Aí, para isso, a gente, né, conta, né, com a participação, principalmente das equipes, de professores, de gestores, queremos contar com os pais, né, o apoio, precisamos do apoio de todos, e da imprensa é muito importante, o canal de vocês aí, eu tenho certeza, a educação é maravilhoso, a gente agradece e se coloca à disposição para sempre tirar as dúvidas. Lá em Soledade, eu confesso para vocês, lá tinha as rádio, né, as rádio, a rádio, a rádio ali, a Cristal, a rádio Soledade, eles passavam me entrevistando, então eu falava na rádio, a Cristal, todo mundo ficava sabendo, né, de manhã, todo mundo conhecia, ficava sabendo, aqui em Porto Alegre, eu não tenho rádio, aqui é... É mais difícil, né? É, aqui só se der um problema, muito, daí eles podem me entrevistar, então eu não tenho a rádio, eu tenho o sistema de comunicação nosso, pelo WhatsApp, pelo YouTube, né, eu faço as reuniões semanais com os nossos diretores, então é muito importante a participação de vocês, a gente está sempre à disposição, a informação é tudo, e dizer assim, que a gente está sempre aprendendo, né, os meus colegas lá na coordenadoria, lá da CRE, é um aprendizado constante, eu tenho as minhas advogadas lá, eu aprendo, o pessoal do administrativo, estou constantemente aprendendo, e eu estou bem feliz em poder, né, estar neste momento de crise, de pandemia, né, fazendo parte dessa equipe guerreira que é a da educação. Então, tá, eu também queria agradecer ao senhor, professor, pela sua atenção, né, desde o início que eu entrei em contato com o senhor, há duas semanas atrás, aí o senhor foi bem atencioso comigo aí, bem solista, né, até, inclusive, me alertou sobre o Grenal, semana passada, que eu não tinha me dado conta, né, Não íamos ter público. Não íamos ter público. E dizer, assim, que o canal aqui está sempre aberto, se o senhor quiser fazer, passar alguma informação, aí a gente está sempre disposto aí a transmitir para o pessoal, nós já fizemos live há um ano, né, mais de um ano, né, Elton e Felipe, né, os três bosqueteiros, é todos os sábados, às 17 horas, nós falamos sobre educação, e nas quartas-feiras, lá no meu canal no YouTube, também, às 20 horas, nós falamos sobre tecnologias na educação, então, nós estamos sempre tratando sobre educação aí com os professores do estado, inclusive de outros estados, né, o pessoal também nos procura para fazer, trocar experiências aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao senhor pela disponibilidade, e a todo o pessoal que está nos acompanhando, aos meus colegas mosqueteiros, e até a próxima, então, obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.